Vai, né? Pô, primeiro gol, ainda mais se é um gol daquele, né? Um gol bonito. E na hora que o time tava precisando, né? O time tava perdendo, tinha que ganhar um jogo de ontem, porque a gente não tava vindo muito bem nesse segundo turno. Precisava da vitória e consegui fazer o gol de empate e depois consegui a vitória. É sempre bom de fazer gol, né? Ainda mais do jeito que foi ontem, tava precisando da vitória. Mas, ué, foi como ele falou, a vaga tá aí aberta. Como pode ser eu, como pode ser o Carlos Eduardo, como pode ser qualquer um, entrar na vaga ali. E eu vou continuar trabalhando do jeito que eu sempre trabalhei. pra conquistar meio espaço pro profissional. Ah, tem que ser uma camisa no treino, cara. Todo dia tem que ser um leão por dia, sabe? Porque num jogo lá não vai ser fácil. E pra jogar no Flamengo tem que ter disposição, sabe? E tem que ser isso no treino. Tem que ser um leão por dia e o Jardim vai escalar quem tiver melhor. Pô, cara, o Engenharon seria melhor do que o Valter Redondo. Porque o campo do Valter Redondo ontem mesmo não estava, pô, em condições, tipo assim, de ter uma final de campeonato estadual, sabe? Ué, mas vamos lá. Ué, cara, tem que ter personalidade pra jogar no Flamengo. Você sendo um novo, velho, na metade da idade, você tem que ter disposição pra jogar, tem que ter personalidade. Pra jogar no Flamengo tem que ter isso. Acima de raça. Mesmo se você for técnico e não tiver raça, não adianta, porque a torcida vai chegar pra cima de você. Você tem que ter vontade, acima de tudo. Deu, eu fui pra lá. Eu fui pra lá porque o Valter Redondo, aí descia a serra, aí tu passa na Dutra ali, meu pai me pegou ali em Nova Iguaçu e me deu pra comemorar lá um pouco. Mas chegou lá com o pessoal? Chegou tarde, chegou umas 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, e me deu, mas minha mãe, meu pai e meu irmão estavam acordados lá. Falaram o quê? Não, parabéns, meu pai lá, quase quebra a casa lá, já não é boa, aí daí vai ficar pulando lá na casa lá e vai quebrar tudo lá. E o irmão? O irmão tripulou, né? É, mas ele torce junto, tem que ver o irmão brilhando. Pô, ele com Dorival e com Jorginho, ele continua ajudando da mesma forma, sabe? Porque com Dorival teve uma hora que ele precisou botar ele na lateral, ele fez muito bem a lateral, acho que foi contra o Nova Iguaçu, e ontem também ele entrou na lateral e foi muito bem. É, ele dá liberdade pra chegar, porque ele tá ali atrás na proteção, caso se vir um meia, ele pega, mas ele vai me orientando ali atrás pra vir marcando o volante. Então foi até melhor pra você isso? É, pra mim foi a mesma coisa. É, todo mundo acordou e me zoou, parabéns e tal pelo gol, vai vir muitos ainda, eu falo, pô, tomara mesmo que venha muito, né, pra ajudar nossa equipe, mas fico muito feliz, tá todo mundo apoiando, sabe? Eles zoam, mas continuam apoiando, falam faz o gol, mas não vai perder de novo contra o gol, porque ele contra o Botafogo, que tu debrou o goleiro e chutou pra fora, mas a gente não vai despertá-lo. Primeiro veio o Felipe, quando acabou o jogo, falou que eu fui cruzar a bola, depois os outros falam que eu peguei sem querer, eu falo, pô, já é difícil de eu fazer gol, quando eu faço gol, vocês não querem me dar uma moral, pô. Tem que ir na pele? É. Mas tu olhou pro gol ali quando tu chutou? Eu vi, eu vi o goleiro. Pô, aí eu vi, se eu demorar muito a chutar também, tinha dois, tinha um da esquerda e o da direita pulando, eu falei, pô, vou olhar pro goleiro, eu vi o goleiro ali, eu vi que ali tava mais aberto, eu fiz isso, pô. Você nem tocou pra dominar, né? Você foi só girando em torno dele, aí? Não, só o corpo, eu fiz o corpo, tá aí pro fundo, aí virei pro meio, o zagueiro foi, aí eu fui e bati ele. Você achou pra entrar mesmo? Achei, tem que ter convicção pra entrar, se não... Tinha, tinha. Tinha, tinha. Atualmente, pra mim, o mais importante é o que eu tô jogando agora, exemplo, tem jogo domingo, o mais importante é o estadual. Quarta-feira, ele já é outra coisa, aí o mais importante é a Copa do Brasil, é uma passa de cada vez que a gente tá dando aqui. Olha, foi como eu disse, pra jogar no Flamengo vai ter pressão desde a zaga, é lateral, é o goleiro lá que não pode frangar, a zaga não pode dar mole, a atacante não pode perder, vai ser assim sempre, mas a gente tá trabalhando bastante, principalmente hoje, tem que ter finalização, sabe? tem que trabalhar da forma que a gente pode perder o jogo, a gente perdeu um ano. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo... Atenção... Atenção...